Acredito que você já se deparou com a seguinte cena, uma criança chorando copiosamente, berrando, esperneando, se debatendo. Essa criança não foi agredida e também não está doente. Ela está apenas tendo um forte acesso de birra. Pois é, um quadro que deixa qualquer pai maluco, super preocupado e realmente um pouco constrangido também por causa do meio social. Se você, que é pai e mãe, já passou por essa situação, então fique aqui com a gente porque nós temos muito a debater no programa Primeiros Passos de hoje, que está só começando. Engana-se quem pensa que o comportamento de birra é exclusivo de criança mal educada. Não é não, viu gente? Até as crianças bem comportadas podem sim ter acessos de birra. Veja aí. Quem tem filho sabe como é. Mais cedo ou mais tarde vai passar por uma situação como essa. Se você não parar de chorar, você vai tomar banho agora, com roupa e com tudo. Você está vendo? Pare de chorar. Vai não? Vai parar não? Não quero não. Vai parar não? Então pare de chorar agora. Bom, essa birra aí, essa ceninha, quem fez foi essa coisa linda que está aqui do meu lado, a Yumi Miranda. Estou com os pais dela também, Rogério Miranda e Adriana Saito. Vendo ela no vídeo e vendo agora, parece até que na mesma pessoa, né? Exatamente. Como foi? Por que ela fez aquela cena, aquele escândalo? Ela estava brincando e simplesmente era a hora, a gente costuma sempre ter uma programação com ela, a hora para jantar ou enfim almoçar, fazer as refeições e hora para tomar banho. E aquela, exatamente naquela hora era para tomar banho. Então ela não quis, porque ela estava brincando. Então, por causa de ter sido contrariada, ela fez aquele escândalo. Não era exatamente pelo banho? Ou seja, ela costuma aceitar tomar banho? Não, não é pelo banho. Ela até gosta de tomar banho. A questão foi porque ela não queria sair da brincadeira para tomar banho. Aí ela começou. Pegou até gente de surpresa, porque ela normalmente não fazia isso. Até naquela ocasião, né? Foi quando ela deu aquele show. Inclusive, Rogério, você até se assustou com a cena, você não imaginava que ela faria um escândalo tão grande, né? Que você até começou a filmar, né? Como ela estava fazendo aquele barulho todo e tal, parecia que estava matando. Como vocês viram no vídeo, ela parecia que estava de outra coisa, normal, não era? Então eu olhei assim e me assustei. Eu disse, os vizinhos vão pensar que a gente está matando a menina, que a gente está espancando. Aí eu comecei a gravar, né? Até mesmo para mostrar para ela depois, porque nem eu estava acreditando. Mostrei até para a professora. Aquilo durou em torno de 10 minutos, então eu só gravei o finalzinho. Ali a gente já tinha conversado com ela para ela parar, já tinha pedido para ela parar, já tinha tentado conversar com ela. Aquela cadeira que ela está é o cantinho da disciplina, então a gente sempre estimulou quando ela faz alguma coisa, ela é o cantinho da disciplina. Então como ela não parava, a gente botou ela no canto da disciplina e parece que foi pior. Aí foi quando ela começou a gritar mesmo, gritar mesmo e ninguém segurava ela. Eu olhei assim e pronto. Como ela sabia que não podia sair do cantinho da disciplina, pelo menos na cadeira ela ficou. Mas o show foi... Ou seja, ela obedeceu, mas fazendo aquele escândalo. Exatamente. Entendi. Bom, agora ela está com 3 anos, não é isso? E ela começou a fazer esse tipo de ceninha com que idade? A partir de 2 anos, com 2 anos e 6 meses, por aí que ela começou. Quando era da contrariada, ou batia os pés no chão, ou gritava, entendeu? Ela normalmente, assim, não é sempre, mas quando ela tem oportunidade, principalmente ela grita, né? Sim. Aí a gente coloca no canto da disciplina, sabe? Conversa com ela e não cede às chantagem, de jeito nenhum. E na escola, você já tiveram algum relato de um comportamento parecido? Ou seja, ela já teve alguma ceninha, alguma pirra na escola? Não que eu saiba, é pelo contrário. Pelos relatos das professoras, né? É o contrário, ela tem outra postura. Na escola, é uma menina comportada, uma menina solidária, que comanda, turma, que ajuda, que auxilia as professoras. Como em casa, ela tem o espaço só dela, né? Que ela sabe que vai ter todas as atenções, aí ela se transforma. Foi difícil pra vocês, já que ela é a primeira filha, né? De vocês, assim, já que vocês nunca tinham se deparado com essa situação, quando ela começou a fazer, vocês ficaram meio perdidos, sem saber o que é que eu faço numa situação como essa? Foi difícil, até mesmo porque eu brinco, né? E digo, mamãe, desculpa, porque eu não sabia que era tão difícil ser pai e ser mãe. Porque é muito difícil, além da responsabilidade, né? Que você quer o melhor pra sua filha, você quer que ela seja uma pessoa do bem, que seja uma pessoa boa. Então, você tenta ir caminhar no máximo de caminho possível. Mas, quando você se depara, todo mundo dá, cada história é maravilhosa, cada receita é magnífica. Mas, quando a gente vai botar na prática, quando é da gente, eu detacho criança que faz isso. Eu disse, minha filha nunca vai fazer isso. Paguei com minha boca. Porque não é uma coisa que a gente tem como controlar, é dela, é do temperamento dela, ela já nasceu com esse temperamentozinho, assim. Então, a gente não sabe até onde a gente pode controlar e vai ou não vai. A gente busca muito o auxílio de amigos, de psicólogos da escola. A escola está nos ajudando muito, porque lá na escola, quando a gente tem um socorro que chega lá, Tanto que, quando eu chego lá e falo as coisas que a Yumi faz em casa, a supervisora e a coordenadora olham pra mim e falam assim, A Yumi? Ela? Aí eu faço, é. Aí eu tenho o vídeo pra provar e pra mostrar, né? Vocês teriam alguma dica de alguns pais que vêm passando por essa situação? Principalmente os pais de primeira viagem com vocês? Aí é difícil a gente ter uma, como eu digo, se eu tivesse uma regrinha, uma tabelinha, Olha, pai, é assim, é assado. Aí seria maravilhoso. Mas a primeira coisa é ter bom senso, paciência. Por mais que você não esteja naquele momento, você não vai falar de desgualar, mas respirar fundo, ter paciência e conversar. Para, para. Tá vendo aí, né? Não é nada fácil ver o comportamento da Yumi. Esse tipo de comportamento é mais comum do que a gente imagina. Não é apenas em shoppings que eles ocorrem, não, viu? E é justamente sobre esse assunto que eu vou conversar aqui com a psicóloga Arlene Amorim, que já está conosco. Muito obrigada pela sua participação, Arlene. Eu que agradeço o convite. Arlene, tá aí o exemplo da Yumi, provando que não é apenas aquela criança mal comportada, mal educada, como dizem por aí, que pode ter episódios de birra. Não, corre corretamente. As crianças, no geral, elas tendem a testar comportamentos, até onde elas podem ir na relação com os pais, no dia a dia. Então, o comportamento da Yumi é totalmente compreensível, porque ela não queria tomar banho, não era algo que ela queria fazer naquele momento, por exemplo. Então, a forma dela de reagir a esse comportamento, a esse fato de não querer tomar banho, foi fazendo a birra. Sendo que aí os pais têm um papel fundamental nesse momento, que é de mostrar para a criança outras formas de comunicação. Não é através da birra que ela vai comunicar que ela não queria tomar banho naquele momento. Pelo contrário, através de palavras. Palavras, mamãe, por favor, eu não gostaria de tomar banho agora. E por aí vai, né? São várias as formas que a criança pode realmente demonstrar o que ela está querendo ou sentindo naquele momento. Arlene, o acesso de birra vai ser sempre diante de um não, de uma negativa que essa criança recebeu? Provavelmente, muito provavelmente. As crianças, no geral, elas tendem a fazer birra diante de algo que elas querem e elas não conseguiram. Às vezes elas vão no shopping, pedem por algo e a mãe diz não. E aí vem a birra, o comportamento de se jogar no chão, de gritar, de chorar, de berrar. E isso é extremamente normal, porque as crianças, elas estão testando, como eu te falei antes, né? Mas os pais, nesse momento, eles precisam entender que eles que são a referência para a criança naquele momento e, assim, guiar o comportamento da criança. Pois é, e nessa hora os pais precisam de bastante autocontrole, né? Porque é uma situação bem delicada, constrangedora. Principalmente quando ocorre em lugares públicos, não é verdade? Quantas vezes a gente não vê uma criança em shopping, supermercados, fazendo birra, chorando, porque querem algum objeto que eles tenham interesse, né? Às vezes um brinquedo associado a um lanche. Então, é bem delicado esse momento. Mas, totalmente possível de ser controlado e que a criança, inclusive, distinguir esse comportamento na criança. Existe uma idade mais propensa a esse tipo de comportamento? As crianças, desde sempre, elas se comunicam através da birra, por exemplo. Tem uma das formas de comunicação da criança, desde sempre, é a birra. Ao nascer, a criança se comunica pedindo pelo leite materno, por exemplo, através do choro. Às vezes ela não quer, ela está com a fralda suja ou doente, então ela pede para que a mãe olhe para ela e tenha a atenção da mãe através do choro, por exemplo, né? Então, esse comportamento é natural, desde o nascimento. Contudo, a partir dos 2, 3 anos, isso vai ficando mais evidente. Por quê? É nessa fase que a criança já aprendeu outras formas de comunicação. Ela já aprendeu a pedir por água, por exemplo. Ela já sabe que ela não precisa chorar para pedir água. Ela pode simplesmente dizer água ou apontar para a água. Então, é mais evidente, sim, a birra, porque aí já passa realmente a ser birra. E não, sim, uma forma de comunicação. Mas, mesmo a criancinha ainda bebezinha, pode ter comportamentos de birra? A birra, sim. Mesmo o bebê, mesmo... Tirando o choro da fome, tirando o choro do composinho? Não, aí não. Aí a criança nunca vai estar fazendo algo de propósito para irritar a mãe, porque é um bebê, ela não tem ainda noção disso. A birra no sentido de um comportamento para conseguir algo desejado? Sim, desde bebê. Porque o choro, como eu te falei, às vezes um comportamento de esquiva, é desde bebê e como uma forma de conseguir algo, como eu te falei. Às vezes, por exemplo, um bebezinho poderia estar fazendo, digamos, uma birra quando ele chora, 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 porque quer colo. Os pais encaram isso como birra. Ele quer carinho, ele quer colo. Isso. Mas os pais encaram isso, talvez, como birra, né? Exato. Ele está limpinho, está de barriga cheia, por que não quer ficar no becinho? Isso. E muitos pais, inclusive, não querem atender ao chamado da criança, porque pensam que vão mal acostumá-las. Ah, se você responder ao choro dela, ela vai ficar dependente de você. Mas não. A criança, quando ela é muito novinha, muito bebê, né? Ela apenas, se ela está precisando de alguma coisa, ela vai chorar. E é importante que os pais, como cuidadores dela, possam responder a isso, cuidar da criança e dar atenção a ela necessária. Antes da gente chegar ao caso propriamente dito, ao que fazer dos pais na hora de socorrer a criança que está ali com aquele acesso de birra, a gente observa também que algumas vezes os pais, digamos que exagera, por comodidade, não quer deixar que a criança brinque ali. Por esse motivo, a criança teve uma crise de birra. Vale o bom senso também para os pais? Com certeza. Contudo, os pais, eles são os responsáveis pelas crianças. Então, eles que sabem o que é melhor para as crianças. A partir do momento em que o pai ou a mãe decide algo para a criança, em conjunto, principalmente, porque não pode também só o pai decidir uma coisa, dar uma instrução para a criança e, de repente, a mãe vir e contrariar aquilo. Não pode. O ideal é que os pais conversem e trabalhem juntos na educação da criança. Contudo, como eu estava falando, a criança precisa de um guia, de um norte. E quem faz isso é o pai e a mãe. Então, o comportamento da criança deve sempre ser de obedecer os pais, porque são eles que querem o melhor para as crianças. Arlene, quando a birra é preocupante, quando os pais devem se preocupar e encarar como aquilo não é apenas um quadro normal da evolução do comportamento da criança. Desde sempre. Como eu estava te falando, se a criança está fazendo o birra ao mais cedo, quando ela é muito bebê, é porque ela está precisando de alguma coisa. Então, o pai tem que estar presente para responder aquilo e dar uma atenção à criança. Quando a criança já é mais adulta e já aprendeu outras formas de comunicação e, ainda assim, ela escolhe se comunicar através da birra, é mais preocupante ainda. Porque não é essa a melhor forma de se comunicar, não é essa a forma que ela vai ser mais adaptativa para o contexto social em que ela vai conviver, na relação com a escola, com os amiguinhos. Então, se a criança está usando como única forma de obter o que ela quer a birra, é algo que os pais precisam reavaliar todo o trabalho que eles têm feito na educação da criança, porque não é o ideal. Existem crianças que estão mais propensas a ter esse tipo de acesso de birra? Por exemplo, crianças que são mais mimadas, crianças que não têm muita atenção dos pais. Elas podem ter mais facilmente esses acessos? Com certeza. Pensando que as crianças mimadas são aquelas que obtêm tudo o que elas querem através dos pais. Criança que é um videogame, o pai dá... Criança que é um celular específico, o pai dá... Tudo é feito demais para a criança, sem que ela tenha que trabalhar para conseguir aquilo. A criança também pode contribuir na relação social e nos cuidados da casa desde pequenininha, porque é onde ela convive. Então, ela pode sim contribuir com aquilo e através desses ganhos conseguir os objetos desejados. A partir do momento que elas não precisam trabalhar para fazer nada e já obtêm tudo facilmente, são as crianças mimadas. Então, realmente, as crianças mimadas são mais propensas, sim, para comportamento de birra. Porque por qualquer coisinha que os pais não respondam para elas, elas já emitem realmente o choro, e espernear e tudo mais. E aí, né, a reine acaba caindo naquele velho conselho que os nossos avós já passaram para os nossos pais, que os nossos pais passaram para a gente, que a gente também passa aos nossos filhos. Não vale a pena dar tudo o que a criança quer. Passa em mônia, passa em mônia. Realmente, a criança precisa aprender a receber não. Sim, isso vai fazer com que ela seja um adulto mais equilibrado no futuro e principalmente trabalhar a criatividade da criança, que é algo que não é muito falado. Por exemplo, a partir do momento em que os pais combinam com a criança que vão ao circo ou um show qualquer, chegando lá, o show é cancelado. A criança fica frustrada. Ela pensa, poxa, eu estava tão animada para sair e participar daquele programa, né? E de repente, aquilo foi por água abaixo, né? Então, é necessário que a criança, nesse momento, estimule a criatividade dela para buscar outras formas de se divertir. Então, ela pode pensar, vou voltar para casa e jogar jogos com minha família. A gente pode ir para um parquinho próximo. E ela mesmo vai criando estratégias de lidar com aquela frustração. Com aquela frustração, exatamente. Pois é, quando a criatividade também contribui para o desenvolvimento do comportamento das crianças e também auxilia aos pais na hora de domando aquelas criancinhas, né? Que realmente, diante de uma frustração, eles ficam bastante fragilizados. Com certeza. E nesse momento, é importante, sim, que o pai dê um apoio maior emocional à criança. Porque, realmente, todo mundo que é frustrado não gosta. Todo mundo gostaria de conseguir o que quer. Em alguns momentos, isso não é o melhor para a criança e os pais estão lá para ajudar nessa situação, né? Pois é, é um teminha bastante delicado. Delicado. Inclusive, né, Arlene, a gente sabe que até as pessoas que olham de fora, vê aquela criança tendo aquele acesso de birra, até as pessoas olham diferente para os pais, acabam julgando os pais e, na verdade, nem sempre é o que elas imaginam, né? Exatamente. Muitas vezes, as pessoas, elas tendem a se meter na situação, né? Julgam que os pais não sabem cuidar dos filhos, julgam que elas sabem cuidar melhor e, por isso, vão oferecer algum benefício para a criança, né? Às vezes, a criança está chorando num consultório médico, por exemplo, porque ela não quer realmente participar do processo que ela necessita para a saúde dela. E alguns pais vão lá, pais que estão no mesmo local, né? Juntos e digam, ah, dá isso aqui para ela, dá um doce para ela, dá alguma coisa. Sendo que, nesse momento, os pais precisam ser extremamente firmes. Dizer, olha, muito obrigada, eu acredito que você quer me ajudar, assim, a cuidar do meu filho, né? Mas eu sei o que é melhor para ele e eu posso, e eu tenho um respaldo profissional para realmente não reforçar a birra dele. Porque nós já conversamos, anteriormente, é importante ter uma conversa explicando o que é que vai acontecer no médico, por exemplo, para que a criança entenda todo o processo e, assim, ter realmente o respaldo para continuar a não fornecer algo que a criança possa estimular realmente a birra da criança. A gente vai um rápido intervalo, mas não sai daí, não, porque ainda tem muito assunto para abordarmos aqui sobre este tema, sobre birra. Então, vamos conversar também, né? Sobre a hora H. Pois é, é fácil falar, né? Mas na hora do vamos ver como é que você, que é pai, se sai. Daqui a pouquinho a gente conversa sobre isso, não sai daí, não. Daqui a pouco a gente conversa sobre isso, não sai daí, não sai daí. Legenda Adriana Zanotto